SEÇÃO 4ª DAS DIÁRIAS Art. 144. Ao funcionário que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo, desde que relacionados com o cargo que exerce, poderá ser concedida, além do transporte, uma diária a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. § 1º. Não será concedida diária ao funcionário removido ou transferido, durante o período de trânsito. § 2º. Não caberá concessão de diária quando o deslocamento de funcionário constituir exigência permanente do cargo ou função. § 3º. Entende-se por sede um município onde o funcionário tem exercício. § 4º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de missão ou estudo fora do País. § 5º. As diárias relativas aos deslocamentos de funcionários para outros estados e Distrito Federal, serão fixadas por decreto. Art. 145. O valor das diárias será fixado em decreto. Art. 146. A tabela de diárias, bem como as autoridades que as concederem, deverão constar de decreto. Art. 147. O funcionário que indevidamente receber diária, será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar. Art. 148. É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços. Art. 148. O parágrafo único. Será responsabilizado a autoridade que infringir o disposto neste artigo. Amém.